O que é o Brasil? De boca em boca, de cama em cama, procurando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral, achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama, procurando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral, hoje o que você tem de mim, eu vou a sorte de amar Eu te amei demais, eu me entreguei demais, nessa história só que perdeu fui eu Mas se não volta atrás, eu vou ficar em paz, eu tô sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama, procurando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral, achou que eu ia sofrer, mas se deu mal De boca em boca, de cama em cama, procurando a moça que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral, hoje o que você tem de mim, eu vou a sorte de amar Bora pra cima, R&D, bora Fernandes, bom de númerozinho É o barão mais corrosê do Brasil, ao fim do ação Bora VCD, de Pia Fina, bora Lourdes, C3, R&D, C3, C3 É a voz de Lívia, São Mateus, bora pra cima do barão, cheiro Bora Fagner, C3, de pé da banca, que tira o CD É a voz de Lívia, São Mateus, bora pra cima do barão, cheiro É a voz de Lívia, São Mateus, c3, C3, de pé da banca, que tira o CD Bora beber, que ainda ousa a guia Bora fazer, que a noite vira a guia É a voz de Lívia, que eu sou uma alegria Se liga no meu som, a batida que contagia Bora beber, que ainda ousa a guia Bora fazer, que a noite vira a guia É a voz de Lívia, que eu sou uma alegria Se liga no meu som, a batida que contagia Cabo demais, cabo demais Tiro, tiro, joga, grumada É a voz de Lívia, que ainda ousa a guia Bora beber, que ainda ousa a guia Bora fazer, que a noite vira a guia Bora, amiga, eu treia, que eu sou uma alegria Se liga no meu som, a batida que contagia Bora beber, que ainda ousa a guia Bora fazer, que a noite vira a guia É a voz de Lívia, que eu sou uma alegria Se liga no meu som, a batida que contagia Cabo demais, cabo demais Tiro, tiro, joga, grumada Parará É o Dianito de Chagá Parará Grava aí, Jorginho Parará Carrega, treme, treme Parará Dianito, parei, meu cabuloso Estou, estourou E parará Para, 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 na, parará Se liga no seu nome Parará É o parceiro lá, se liga no meu Parará Vai, detalheira Vai, chama É o deputado, não tô certo, Nogueira É o parceiro, o Diego Sou namorado, eu não vou estar comigo No forró É o amigo, é grande Tá comigo, meu parceiro, o Gleicinho Para, meu parceiro, o Bacu, é segundo ações Para, meu parceiro, o Lácio do Modas Partido do Pagás De um dói de fundações O morão de mamuí Açaí do dói, o melhor da serra Vai, detaleira Cuida Olha, caminhão, poxa, pessoa Caminhão, parceiro, o Melão Uma vez, sacando, eu disse tudo o que eu sentia Depois da meia-noite, só rolou na camisinha Aí, tu vou com fé, né? Que eu representei Repedi pra tu sentar, tu vai sentando de uma vez Vai, sentando com carinho Vai, sentando com carinho Que só na malicinha Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Vai, calma, mozão Calma, mozão, tá machucando o coleguinha Vai, relaxento Se uma vez Feito pra relaxar, eu relaxei Relaxento Se uma vez Feito pra relaxar, eu relaxei Me gostei Vai, relaxento Vai, canção E toque a história de nós dois Eu sei que não vou isso, ouve palavras Mas eu posso deixar parar depois Não sei se há no mundo do casal assim Dividido entre compulsões e beijos Feito, como e gato, como a gente Pra hora que abrigando A outra é a maci e beijos A gente ama como todos Se traga feito loucos E que é só da nossa parada na cama O povo da paixão Enlouquece o coração Esquenta a chona do prazer Se veia a nossa cama A gente ama como todos Se traga feito loucos E que é só da nossa parada na cama O povo da paixão Enlouquece o coração Esquenta a chona do prazer Se veia a nossa cama A gente sempre se para Porque vergonha na cara Pra ver se a gente volta Porque a gente se ama A gente ama como todos Se traga feito loucos E que é só da nossa parada na cama O povo da paixão Enlouquece o coração Esquenta a chona do prazer Se veia a nossa cama A gente ama como todos Se traga feito loucos E que é só da nossa parada na cama O povo da paixão Enlouquece o coração E que é só da nossa paixão Enlouquece o coração E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama Enlouquece o coração E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E que é só da nossa parada na cama E a gente se ama Porque a gente se ama E a gente se ama E a gente se ama Ei, que é porrazinho Vai É de amigo de Xaná Faz uma busca nossa Grava aí, Jordi Meu preferido Bora, Black CD Lão de CD Grava no Tudor Vivo Vai, vai registrar Ei, a lixa é frango Tá comigo, meu parceiro Cresci Carreta no bodinho Bora, filho de gol Homem do Brasas do Sertão E tome tapar na cara Tome poção de capir Do palarufra, minha mulher Que eu tava do puteiro Venci do boneco grande Venci na situação Dei até um nove zero Dentro dessa cor Confusão Oi, Nenê Oi, Nenê Oi, Nenê Armando, Sobral, Alex Coelho, Ricardo Só a cara Bora, Cleve, Carno E você nos FM Eu tava apenas começando A curtir a noitada No cabaré tava bom Era quatro mulher pra casa Santa mulher me beijando Não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia Eu tava numa hora Enfrentecido um negócio ruim Vizinho, fofoqueiro Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro E eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegou no puteiro E começou a me bater E eu tô me tapada Cara, tobe pro chão De cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Vizinho, boneco grande Vizinho na situação Dei até um nove zero Dentro dessa Tô me tapada Cara, tobe pro chão De cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Vizinho, boneco grande Vizinho na situação Dei até um nove zero Dentro dessa corrupção Eu tava no meu parceiro Ricardo Suor De acaraú Armando de Sobral Meu parceiro Coito Carneiro Tamo junto Eu tava apenas começando A coxinha noitada No cabareta Era quatro Mulher pra cada Tanta mulher me beijando Não tinha pra ninguém Se eu estivesse na Arábia Eu tava no mar Enfrentecido um negócio ruim Vizinho, fofoqueiro Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro E eu fiquei desesperado Sem saber o que fazer Ela chegou no puteiro E começou a me bater Ei, tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Vizinho, boneco grande Vizinho na situação Dei até um nove zero Dentro dessa Tome tapa na cara Tome puxão de cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Pensei num boneco grande Vizinho na situação Dei até um nove zero Dentro dessa confusão Que nome da loja JJ Diretamente do Campo Alegre Poro do forró Eu passei no Zé Filho Tô postindo do forró Vai Jardim do Paredão Mano do Paredão O nome dela é Nenequete Que eu sou nesse Eu sou nesse E aí Música